Meu nome é Felipe, sou extensionista da Ipagre, estou hoje aqui com o Murilo, um jovem agricultor do Alto Pedrinhas, em Pedras Grandes. Murilo, o que vocês trabalham? Minha família sempre trabalhou no fumo. A gente plantava fumo, feijão, milho, e uns dois anos pra cá a gente diversificou. A gente tentou parar com o fumo e está na área da fruticultura hoje. O que motivou essa diversificação? Através da motivação da Ipagre, dos eventos que eles faziam, um dia de campo, palestra, enfim, foi através desse incentivo da Ipagre. A gente começou com maracujá, depois plantamos pitaia e hoje estamos investindo forte na área do morango. Quanto é que tu tem de maracujá hoje? Hoje eu tenho lá um hectare. De pitaia? Pitaia dá 0,6 hectare. E morango está com quantos pés? Morango a gente está com 15 mil pés lá, 15 mil quantos. Como é que foi pra captar os recursos pra investir na fruticultura? A gente, através da Ipagre, a gente fez o projeto e colocamos no banco. Conseguimos várias linhas de crédito, com o Pronaf, com menos juros, alguma coisa saiu até com juros zero. E o irrigar, né? Isso é um bom incentivo pro produtor hoje. Ajuda muito. Essa mudança de atividade melhorou a qualidade de vida da família? A qualidade melhorou. Porque uma, a gente trabalha mais motivado, né? Porque a área de alimento, fruta, já é muito mais, é diferente, né? A gente lida com o que a gente quer lidar. É bem outro sistema. E o faturamento? O faturamento aumentou. Aumentou bastante. Murilo, atualmente tu trabalha em terra arrendada? Isso, isso. Como é que tu pretende mudar isso? A gente está com a ideia aí de adquirir um terreno pelo crédito fundiário. Já foi encaminhado o processo através do sindicato? A gente já encaminhou. Já foi aprovado em uma assembleia do CMDR do município. Sim. E o próximo passo agora é montar o projeto lá e tocar lá pra frente. Com certeza. Valeu, município. Fechou.